E aí, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então hoje eu vou estar te passando três coisas que tu não deve fazer porque essas coisas podem piorar a tua dor de dente e também eu vou te passar algumas dicas que tu pode usar em casa para diminuir o teu desconforto até encontrar um dentista. Então a primeira coisa que tu não deve fazer porque isso aí pode piorar demais a tua dor de dente é dormir com apenas um travesseiro. Então assim pessoal, a nossa dor de dente é causada quando a cariola chega ali próximo da polpa do dente, do nervo do dente isso aí gera uma inflamação e essa inflamação gera uma pressão dentro do dente que vai te causar a dor. E quando a gente deita com a cabeça baixa, com apenas um travesseiro, essa pressão no interior do dente aumenta bastante e por isso tu tem a sensação dela aumentar, dela piorar durante a madrugada. Então se tu tá sentindo dor de dente ou sente que ela piora quando tu se deita, tente dormir com a cabeça mais elevada, com dois ou três travesseiros. Dessa maneira a pressão no interior do dente não vai aumentar tanto e tu não vai sentir dor ali durante a noite. E a segunda coisa que eu separei pra esse dia aqui que tu não deve fazer é mastigar em cima do dente que tá doendo. Se tu tem um dente que tá doendo, deixe ele o mais quieto possível, não saia mastigando tudo que tu come em cima dele, principalmente algo mais duro como carne, como frango, tá? Inclusive eu recomendo uma dieta um pouquinho mais pastosa que puxe mais pra um gelado, o gelado ajuda a controlar a inflamação. Eu recomendo também que tu faça um gelo no freezer, enrole esse gelo num pano e aplique ali no rosto próximo do dente que tá doendo. Tu vai ver que isso junto com as comidas geladas vai diminuir a tua dor. E a última coisa que eu separei pra esse dia aqui que tu não deve fazer é sair tomando todos os remédios que tu vê pela frente, né? Então, assim, não sai tomando remédio que tu não conhece, remédio que a tua tia indica, que a tua vizinha indica, né? Primeiro, tá? Tu pode ser alérgico a esses remédios. E segundo, se tu tomar eles na dosagem errada, eles não vão te ajudar de maneira nenhuma. E terceiro, se tu tomar demais, eles podem atacar o estômago, podem atacar o fígado e te trazer problemas. Mas isso não pode dizer que tu não deve tomar nenhum remédio. Eu recomendo que tu tome analgésicos e anti-inflamatórios que tu conheça com as indicações da bula, mas não fique tomando esses remédios por um mês, dois meses, não fique enrolando, tá? Só com o remédio. Porque eles podem sim, como eu disse, atacar o fígado, atacar o estômago, te deixar enjoado e tudo mais. Isso aí não vai ser legal, vai se somar com a tua dor e vai piorar a tua situação, tá? Então, tome os remédios até você encontrar o dentista pra resolver de vez a tua dor. E caso tu queira mais dicas de como aliviar a dor de dente, como resolver outros problemas bucais no geral, me siga também no Instagram, no Facebook. Essas redes são novas, eu consigo ter um contato melhor aí com a galera, respondendo dúvidas e tudo mais. Inclusive, se tu tiver alguma dúvida referente a esse assunto, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar respondendo também assim que possível. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por ter acompanhado. Eu te espero na próxima. Até mais. Tchau, tchau.